A palavra do Senhor, segundo Samuel capítulo 6, 11 diz assim, Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o Geteu, três meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Amém querido? Somente aí. Senhor, muito obrigado, obrigado Senhor Deus pela vida da igreja, por aqueles que nos visitam, ó Deus, pela vida de cada membro Senhor Deus, aqueles que estão presentes, aqueles que não puderam vir, aqueles que estão viajando Senhor Deus, que o Senhor venha trabalhar de forma Senhor Deus, única e singular na vida de cada um de nós. Nós somos dependentes, amamos o Senhor, e queremos aqui dizer, que apesar das nossas imperfeições, nós te amamos, nós te amamos. Nós queremos declarar que não há outro Deus além de ti, o Senhor é único para nós. Não existe outra forma a não ser o Senhor de dar paz, essa paz que traz realmente descanso em nós. Por isso, prepara o coração da tua igreja para receber a tua palavra, em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Pode se assentar. A Bíblia fala que, Davi assume um reinado de Israel. Davi, se torna rei depois de uma palavra, depois de um tempo recluso, escondido, e chega então o tempo em que, Saúl, perde a condição, desobedece a palavra do Senhor, todos conhecem a história, vem ali a morrer, na verdade um suicídio, então Davi, ele assume o reinado, porém, a arca do Senhor não estava mais em Israel. A arca do Senhor, já não estava mais presente. O que que era a arca do Senhor? A arca do Senhor significava a presença de Deus. A arca do Senhor, continha dentro dela, três elementos fundamentais. Dentro da arca do Senhor, estava ali, em uma forma simbólica, o maná. O maná que caíra do céu, e o povo se alimentou na travessia do deserto, sobre a orientação de Moisés. Dentro daquela arca, estava o maná. Dentro da arca também, estava a vara de arão, que florescera. Dentro da arca, também estavam as tábuas da lei. Então, resumindo bem, para os irmãos entenderem. Dentro daquela arca, contia todos os elementos, que provavam a presença do Senhor. Dentro daquela arca, contia a esperança. Dentro daquela arca, estava ali, formada, que a presença de Deus estava. O que acontece, quando Saúl, só um minutinho aí para mim. Quando Saúl, perde a condição. Quando Saúl, estava no campo, na batalha, e escuta. Saúl, ouve, dizendo. A arca foi levada. Os filisteus roubaram. Os filisteus arrancaram a arca de dentro de Israel. Saúl então disse, e acabou. Ele estava dizendo, sabe o quê? Icabod, significa, foi-se a glória de Deus. Queridos, aprendam uma coisa. Quando o Icabod chega em uma casa. Quando não tem mais a presença de Deus em uma casa. Nada dá certo. Quando você vê, uma casa onde não tem presença de Deus. Pode ter dinheiro. Pode ter saúde, mas não tem alegria. Falta sempre alguma coisa. Por que você está me falando isso, pastor? Porque eu conheço muita gente rica, infeliz. Mas eu conheço muita gente sem recurso financeiro. Com alegria gigantesca. Por quê? Porque o que traz uma alegria em nosso coração, é a presença. Quando, Saúl mesmo desviado. Quando Saúl mesmo fora da provisão. Quando Saúl estava fora de uma situação. E quando ele escuta dizendo, olha. Os seus filhos são mortos. Mas ele se assusta quando ele diz, a arca foi levada. Ele não aguenta. A Bíblia diz que ele cai para trás. A Bíblia diz que ele pega a lança. Que ele se desespera. E não consegue segurar a tristeza de perder a glória de Deus. Gente. É muito difícil. Quando nós percebemos que o Senhor não está mais no nosso meio. Eu sei que aqui tem pessoas experientes. Eu sei que aqui tem pessoas que amam a Deus. Mas eu sei que aqui tem pessoas também que já passaram assim. Quando eu olhava dizendo. Eu tenho certeza que eu não estou sentindo mais o Senhor. É muito triste quando a gente chega a uma conclusão que Deus não está mais conosco. É muito triste quando a gente pisa na maionese. Ou pisa no tomate. E fala assim. Deus só está me guardando. Mas Ele não está mais comigo. É muito triste. Porque quando a gente perde a presença. A gente perde a alegria. A gente perde a vontade de viver. A gente só é. Só consegue dormir com muito rivotril na mente. A gente não tem mais vontade de fazer mais nada. Vai se refugiar na bebida. Porque falta paz. Falta alegria. Vai se refugiar nas drogas. Na prostituição. Vai se refugiando naquilo que não traz alegria. E cada vez mais vai se afundando. Como um tatu. Que só cava o buraco. Sempre para os baixos. Sempre vai ficando maior. Então Davi assume o reinado. E a primeira coisa que Davi faz. Foi dizer. Não tem como governar Israel. Se a presença de Deus não estiver no lugar. Eu vou lhe dizer algo aqui de novo. Aqui. A mesma palavra de Davi. Eu quero que você use para a tua vida. Não tem como dar certo as coisas lá em casa. Se o Senhor não for prioridade em minha vida. Não tem como. Eu posso estudar. Passar no grande concurso. E eu quero profetizar que você vai. Eu quero profetizar que você vai entrar nas faculdades. Federal. Do Brasil. Que será grandes profissionais. Eu profetizo que você vai passar em concursos públicos. Eu profetizo que você vai abrir sua empresa. Quem tem empresa aberta vai prosperar. Mas eu quero em nome de Jesus aqui. Como o sacerdote do Senhor dizer. Querido. Não deixe a presença de Deus pelo lado de fora. Aquela fábrica não é sua. É do Senhor. E aquela empresa não é sua. Ela é de Deus. Então querido. Entra nessa noite no propósito. E diga. Eu vou buscar a presença. Custe o que custar. Eu quero a mudança na minha vida. E sem a presença. Não tem como mudar. A presença de Deus fez com que o rei ficasse incomodado. Ele falou sabe o quê? Eu vou lá em cima onde tem que ir. Eu vou brigar com quem tiver que brigar. Mas eu não me acostumo irmã Yolanda. Viver sem a presença. Eu não me acostumo a viver sem o cheiro do Senhor. Eu não me acostumo mais a viver. Sem a arca da aliança aqui dentro. Eu não costumo mais viver. A minha casa se não tiver louvores não não Senhor. Eu não consigo mais viver. Se deitando sem orar. Levantando sem agradecer. Eu não consigo mais viver. Entrando no som do carro e colocando música que não agrada a Deus. Eu só quero viver hoje para agradar o Senhor. Porque a presença não sai mais da minha vida. E se a presença estiver na sua vida. Pode se levantar onze mil demônios contra ti. Mil caíram ao teu lado. Dez mil à tua direita. E a noiva não será atingida. Davi disse. Eu vou buscar a presença. Por que ele definiu buscar a presença? Porque não tem como viver sem ele. Não tem como viver sem ele. Eu vou repetir. Não tem como conseguirmos alegria se não for nele. Não tem como chegar em lugar nenhum e permanecer se não for nele. Davi falou. Eu vou. Eu vou buscar aquilo que nunca deveria ter perdido. Eu vou buscar aquilo que nunca deveria ter saído da minha casa. Eu vou buscar a presença de volta. Quando Davi fazia isso. Sabe o que Davi estava querendo? Restabelecer. Uma base de adoração dentro de Israel. Quando Davi se dispõe a ir até a arca. A buscar a arca. Ele estava dizendo. Eu vou trazer de volta. A adoração para dentro da casa. Quando você sai de casa. E vem para a hierbe. Vem para a igreja. Adorar a Deus. Você sai de casa disposto a levar de consigo. A adoração do nome do Senhor sobre a tua vida. Quando você sai da onde você saiu. E já entrou aqui dentro. Sabe por quê? Você entrou. Porque você está dizendo. Eu não acostumo mais a viver uma vida comum. Eu não acostumo mais a viver uma vida sem Jesus. E eu vou lá. Porque eu não sou mais qualquer um. A minha casa será direcionada por Deus. Preste bem atenção. A presença de Deus. A arca de Deus. Só podia ser carregada. Pelos levitas. Era uma lei. Estabelecida por Moisés. Para carregar a arca. Tinha que ser adorador. Deixa eu repetir. Para carregar a presença. Não pode ser qualquer um. Tem que ser alguém que adora. Tem que ser alguém que chama a atenção de Deus. Deixa eu dizer de novo. Sabe por quê? Que o Senhor está dizendo. Eu estou procurando os verdadeiros adoradores. Os que me adoram em espírito. E em verdade. Só pode ter a presença. Quem é verdadeiro diante de Deus. Só pode ter a presença. Quem entrega a sua podridão de Senhor. Eu era realmente um lixo. E muda a minha vida. Muda a minha casa. Muda a minha casa. Muda a minha família. Porque a minha Bíblia e a sua também diz. Sabe o quê? Que aquele que conversa e deixa. Alcança a misericórdia. Mas a minha Bíblia também diz. Aleluia. Que aquele que esconde o seu pecado. Nunca prosperará. Pode ir até uma altura. Dê um passo para frente. Mas tem que dar dois passos para trás. Para quem está dizendo isso, pastor. Porque a presença de Deus não habita em qualquer lugar. Porque a presença de Deus não é para qualquer um. A presença de Deus é só para quem é sincero. Para quem busca o Senhor com sinceridade. E a minha Bíblia. Eu disse. Só pode carregar a minha presença. Quem é adorador. Só pode ter a minha presença. Quem é sincero. E a Bíblia diz que. Eles começam a carregar. Colocam em cima de uma junta de boi. E começam a levar a arca de volta. Imagina a festa. Imagina a alegria. Vamos levar a presença de volta. Só que a Bíblia diz. Que no meio do caminho. Os bois tropeçam. A arca vai para cair. Um homem. Por nome de Usá. Toca sobre a arca. E é fulminado por Deus. Por que pastor? Porque só pode tocar na presença. Quem é adorador. Você não entendeu. Só pode viver na presença. De quem é um adorador. Pastor. E o que é um adorador? Adorador adora o Senhor. Independente daquilo que Ele dá. Nós não adoramos a Deus. Por aquilo que Ele está nos dando. Nós adoramos a Deus. Por aquilo que Ele já nos deu. Se eu tenho dinheiro. Para pagar duplicado. Eu adoro. Se eu não tenho. Eu vou adorar. Eu sei que a provisão vai vir. Se eu tenho dinheiro para fazer. Eu vou adorar. Se eu estou feliz hoje. Eu vou adorar. Se eu estou triste. Eu vou adorar. Se eu estou machucado. Eu vou adorar. Se eu estou com saúde. Eu vou adorar. Se eu estou comendo picanha sábio. Eu vou adorar. Se eu estou comendo ovo preto. Eu vou adorar. Será que você entendeu isso? Levanta a mão para os céus. E glorifica Ele. Adore a Ele. E você quando Ele vem. Aqui. Mais que ser bem-vindo. Olha para mim. O Zé é lançado ao chão. Diz que seu corpo é aberto. Vê-se então as vísceras dele. Davi se assusta. Davi se assusta e diz. Não vou levar. Eu estou meio traumatizado. Olha o que para mim. Então eu disse. O que que eu vou fazer com a arca? O que que eu vou fazer com a arca? Fabíola. Sabe o que acontece? Um homem. Que não tinha características. Nenhum de um povo escolhido. Mas esse homem era adorador. E ele disse. A minha casa está aberta. Pode levar a arca lá para dentro. O nome dele era Obed e Edom. Não. Você não entendeu. O senhor nessa noite não procura os perfeitos. Procura os disponíveis. Vou repetir. O senhor não está procurando o perfeito. O senhor está procurando os disponíveis. Tem muita gente perfeita por aí. Não está disponível. Mas tem muita gente imperfeita e está disponível. Quando disse. Aonde eu vou colocar? O Obed e Edom disse. Eu não conheço muito. Mas eu sei. Que dentro dessa arca tem presença. Põe lá em casa. Porque quem quer fazer. Arruma jeito. Quem não quer. Dá desculpa. Se fosse meia dúzia de crente que eu conheço. Eu ia falar. Não, não. Essa não dá não. Porque eu ainda tenho que resolver umas coisas aí. Leva essa arca para lá. Já matou um. Vai matar o outro. Essa arca acabou de matar um cara. Essa arca está cheirando sangue. Eu não quero isso não. Gente. Sabe por que tem muitas. Muita pouca e poucas pessoas que conseguem. Sobressair. Porque a maioria acha que tem que ser normal. Se esse cidadão por nome de Obed e Edom. Não fosse doido. Ninguém não estava falando dele aqui hoje. O desejo dele é de acertar. Fez com que. O medo dele de errar. Fosse menor. A vontade que ele tinha de acertar. Foi maior do que o seu medo de errar. E ele estava disponível. Fala para quem está do seu lado e seja disponível. E seja disponível. Pastor, mas eu não sou perfeito. Não, eu também não sou. Mas eu sou disponível. Eu não sou perfeito. Mas eu estou disponível para aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Eu sou disponível para aquilo que Deus quer fazer na minha casa. Eu estou disponível para aquilo que Deus quer me usar nessa cidade, no Brasil e no mundo. Eu estou disponível. Eu estou pronto. Para o que Deus quer fazer. E a Bíblia diz que Obed e Edom diz. Deixa aqui. Eu imagino a alegria dele dizendo. Meninos. Limpa a sala. Passa um pano. Dá um grau no chão. E põe a presença aqui no centro da minha casa. Eu imagino a primeira noite. Eu imagino todo mundo rodando aquela arca grande. E alguém dizendo. Pai, o Senhor é doido. O que o Senhor trouxe para dentro de casa? Eu imagino os vizinhos esperando alguém da casa dele morrer. Mas a primeira semana já começam a acontecer alguns milagres. Na primeira semana, aquilo que ele devia, ele começa a pagar. Na primeira semana, na segunda semana, ele começa a ter feira para estocar. Na terceira semana, ele pedia a cesta básica. Ele já começou a dar a cesta básica. E aí começa e vai multiplicando, vai multiplicando. Os filhos começam a converter. Isso é o mesmo de pregador. Porque a minha Bíblia diz que por três meses, a casa de Obede Edom foi abençoada. A tal ponto, da notícia percorrer por toda a Israel. Escuta bem isso que eu vou dizer. Quando a presença de Deus tiver prioridade dentro da sua casa. A sua casa vai se tornar notícia em todos os lugares. Eu sei que a sua casa já virou notícia ruim. Eu sei que já falaram muito da sua casa, assim como da minha. Eu sei que já falaram muitas coisas. A teu respeito é o meu respeito. Mas eu quero fazer uma aliança com você aqui nessa noite. Leve a arca e coloque no lugar principal da casa. Coloque ela lá. Adore o Deus nessa arca. E eu quero desafiar você. Que no mesmo tempo, dos três meses que o Senhor agiu na vida de Obede Edom. Ele também vai agir na minha e na sua vida. Se tem alguém que acredita em palavra profética, pega essa palavra. A partir de hoje. Leve a presença para dentro da sua casa e diga. A partir de hoje. Aqui vai ser diferente. Aqui hoje nós adoramos a um Deus vivo. Aqui hoje. A presença principal. Não é o meu diploma. Não é o meu anel de formatura. Mas a presença principal dentro dessa casa. É a presença de Deus. E Ele vai se manifestar. Aonde Ele é adorado. O que fazer com Deus? Adore, 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 adore. Aqui de lá. Mas que ser bem-vindo. Nós te despeçamos outra vez. Faz de novo. Faz de novo. Monta-se então um altar dentro de uma casa. Gente. Por que que ninguém falou de Obede Adão antes? Por que? Por que que ninguém falava nada de bom sobre esse rapaz? Porque antes ele era apenas um rapaz sozinho. Depois que a presença chegou. Ele não era mais um rapaz sozinho. Ele era o cara que guardou a arca. Uma coisa era você. Antes de Jesus. Outra coisa é você. Depois de Jesus. Uma coisa era a sua casa. Sem ninguém. Outra coisa era a sua casa. Com o Senhor dentro dela. Uma coisa era a sua casa. Onde só tinha farra, bagunça, cachaça e droga. Prostituição. Ninguém era de ninguém. Não é? Outra coisa é a sua casa. Quando alguém entra e diz. É uma casa de respeito. Porque lá dentro não pode fazer isso. Lá dentro não pode fazer aquilo. E acima de tudo. A vida dele foi transformada de dentro para fora. Eu não vim aqui dizer. Aleluia. Nada mais, nada menos do que. Quanto mais você se envolve com o Senhor. Mais ele se envolve com você. Quanto mais você deixa de fazer as coisas. Para agradar o mundo. Mais o Senhor começa a fazer coisas. Para te agradar. Porque a minha Bíblia e a sua Bíblia também diz. Agrada-te do Senhor. E ele sabe disparar os desejos do teu coração. Eu vim aqui numa palavra profética nessa noite. Para Ierbe. Eu vim aqui dizendo nessa noite. Em nome de Jesus. O conquistando impossível de ser. Permaneça. Com a presença do Senhor dentro de casa. E você vai ver os inimigos terão fugir. E você vai ver o caluniador. Vai ter que fugir. Você vai ver Satanás tem que mudar na sua rua. Porque é a presença de Deus. Para ser quando ele vem. Para aqui. Para ser bem-vindo. Nós te desvejamos outra vez. Não troquem a presença do Senhor por nada. O Bé de Edom teve que escolher. Ou ele continuava sendo um qualquer. Ou ele aceitava o desafio. Ou ele continuava sendo um qualquer. Ou ele disse. A partir de hoje eu quero tudo novo na minha casa. E ele pega a sua sala. O que ele tinha de melhor e diz. A presença vai ficar é aqui. Ei. Não troca a presença por nada. Não troca essa presença de Deus por nada. Eu sei que tem convites vindo. E não são convites de Deus. São convites para te distanciar de Deus. Para te distanciar de um propósito. Não troca não. A presença de Deus dentro da sua casa. Fará com que Deus se manifeste. Não fora, mas dentro dela. Tira o retorno. Só desse aqui para mim. Um pouquinho mais. Quando. Ele decide colocar ali dentro. A presença. A presença decide ficar dentro da casa dele. Senhor. Encoraja o teu povo nessa noite. Encoraja-os ao Deus. Encoraja eles ao Deus em nome de Jesus. A buscar a presença. Encoraja-os ao Deus a receber assim como obede a dom a presença. E colocar em um lugar destaque Senhor. Eu quero aqui em nome de Jesus. Clamar aos céus para que o Senhor venha se manifestar sobre a vida de quem estiver disposto a ter a presença em casa. Quem é aqueles que talvez já fugiram de ter a presença. Que por medo tiveram um distanciamento da presença. Deus em nome de Jesus Pai. Levanta Senhor Deus os disponíveis aqui nessa noite. Levanta homens ó Deus. Quem sabe pecadores. Mulheres pecadoras. Levantem pessoas aqui nessa noite. Mas com o coração Pai. Desejosos em ter a tua presença Senhor. E a tua palavra também nos assegura. O Senhor nos diz. Que aquele que vem a mim. De maneira nenhuma eu o lançarei fora. Aquele que está disposto a viver uma nova vida com Deus. Ele está disposto a viver uma nova vida contigo. Eu quero nessa noite orar por você. Eu quero nessa noite clamar por você. Nessa noite conquistando o impossível. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que não tinha mais jeito. Aconteceu. O que aí pastor? O milagre dentro da casa do improvável. O milagre dentro da casa do improvável. Nessa noite eu prego com um tanto de improváveis. Nessa noite eu estou pregando com um tanto de gente que. O povo olha e diz assim. Não dá certo. Mas aí o Senhor diz. Se me colocar em prioridade vai dar certo. Se me colocar no lugar principal da casa. Em destaque vai dar certo. do que antes do mesmo. Obrigado. O que é isso?